O que é preciso ser feito para tornar o mundo um lugar melhor e mais seguro? O que o mundo precisa é de um pouco menos de demagogia e um pouco mais de ação. O ser humano tem que parar de ser egocêntrico, tem que pensar mais no total, nas pessoas, na necessidade de cada um. Eu gostaria que vocês escutassem os gritos das crianças famintas. Eu acho que as pessoas deveriam pensar nos próximos para ter um futuro melhor. Pô, bicho, agora deu branco, velho. Eu tenho um recado para você. Ame! O que o mundo precisa é parar de se preocupar com esses recursos naturais, essas guerras que matam vários inocentes por causa de petróleo, e se preocupar com milhares de crianças que morrem na África de fome e milhares de crianças que morrem acidentalmente por bala perdida ou por alguma coisa envolvendo a violência urbana. Bom, o mundo deveria ter melhores condições de educação, porque assim ajudaria a manter o equilíbrio ecológico e diminuir os índices de violência. Eu sou pelo bom senso, e como o bom senso não impera, eu sou pela questão de que a regra precisa ser cumprida, senão a punição tem que ser severa e rígida. Esse é o meu pensamento. Melhor e mais seguro. Eu acho que eles deviam incentivar as pessoas a sorrir mais. As pessoas são muito fechadas, muito sérias. Respeito, né? Virar criança outra vez. Igualdade social. Valorização. É explorar menos os recursos naturais e tentar achar soluções para que não se exaurem os recursos naturais do mundo. Fim do desmatamento, ano que vem. Acabou. Eu acho que a política mundial deveria priorizar a sociedade de um modo geral, e não um grupo seleto. Jesus. Ser caminho. Educação é a base de tudo. Melhorar a educação, em primeiro lugar. E, em segundo, combater qualquer tipo de preconceito. Nós queremos um mundo mais humano. Esse ódio que todo mundo tem do outro é idiotice. O que o mundo precisa é de líderes que saibam o que significa ser um líder. Eu acho que eu perguntaria aos países membros por que eles não se empenham em reformar a Organização das Nações Unidas, que já tem décadas de existência, para tornar ela um órgão mais efetivo na solução dos grandes problemas mundiais. E diria também para que as pessoas se amassem mais, tivessem mais amor.